No meio da Amazônia existem pessoas e essas pessoas falam, e se as pessoas não falam, o rio vai falar. Havia prostituição dentro do banheiro das escolas, a água aqui toda é contaminada com a enxumação de defunto, que é a gordura do defunto, tudo o que nascia na região, do alto madeiro e do baixo madeiro, de fruta, açaizeiro, tudo a água matou. Antigamente nós tínhamos jatoarana, tínhamos filhote, né, surubim grande nós tínhamos, então dourado, esse peixe aí desapareceu. A usina ganha muito dinheiro, mas elas passaram por cima de tudo e todos. A justiça federal em Rondônia determinou que as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral garantam moradia, educação e saúde, alto atingidos pela cheia do rio Madeira. O nível do rio ultrapassou os 19 metros. O Brasil do sul e do sudeste praticamente já usou todo o seu potencial hidrelétrico. E agora, todo o país se volta para a Amazônia. E agora, todo o país se volta para a Amazônia. 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 Obrigado.